Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu já estou com vídeo de atualização da placa Rocola 800-1600 disponibilizada lá para os membros, todos os membros do canal e estou mandando agora para os alunos do curso de manutenção de amplificadores AB. Ok, gente? Esse link vai estar disponibilizado em nosso WhatsApp lá no grupo dos alunos, tá? Então quem quiser acessar esse grupo, tá? Basta ser aluno do curso de manutenção de amplificadores AB e vai ter acesso a esse grupo com várias dicas, a turma lá conversa bastante sobre amplificadores de manutenção AB. Falar para vocês também do membros, tutorial de projeto que está subindo um vídeo semana que vem desse amplificador Rocola com mais alterações, com melhorias substanciais do amplificador, aquela máquina que vocês estão vendo ali. Vamos realizar alguns testes também com a fonte chaveada, a gente verifica o nível de interferências que essas fontes podem causar nos amplificadores e vamos trabalhar em alta potência, tá? Essa aqui é uma fonte de 80 mais 80 volts simétricos. Vamos ver se ela se sai bem, né? Vamos ser também o fator comparativo com o transformador, o transformador aqui de 650,65 por 15 amperes e dá um rendimento melhor. Eu vou usar uma fonte maior, uma fonte de 44 mil micro por 100 volts, ok? E vou fazer análise também dessa fonte com o amplificador ligado a 100 por cento da potência dele. A gente vai medir o aquecimento e nós vamos medir a parte de distorção do amplificador e vamos relatar aí para vocês as melhores condições de utilização desse amplificador. Então, se você já é membro e quer se tornar um membro mais avançado, faça a sua matrícula lá no Membros Tutorial de Projeto que vale a pena. Muita informação para você que gosta do áudio de qualidade. Outro aspecto também, gente, que eu vou levar para vocês seria a parte de amplificadores de nossa autoria aqui, que a gente vai explicar essa topologia aqui para vocês. Para quem não conhece, gente, esse aqui é o MK4 V12. Esse amplificador, ele tem 450 watts RMS por canal, com alimentação de 85 volts simétricos. Ele chega a ter uma distorção de 0.004. E com isso você tem um amplificador de alta potência, alta performance e tem também uma baixa distorção harmônica. Vamos fazer o levantamento do circuito desse amplificador e vamos explorar detalhadamente o estudo desse amplificador para vocês. Isso tudo, gente, lá no canal de membros Tutorial de Projeto, tá? Então, se você ainda não é inscrito nesse tutorial, pode se inscrever a qualquer momento. Você pode participar do Mercado Membros a qualquer momento, também sair dele a qualquer momento. Lembrando que os vídeos vão ficar expostos para os grupos e distribuídos pelo tipo de tutorial que você escolher. Nós vamos ter também, gente, videoaulas lá, que na verdade é uns mini cursos que vocês podem acessar sendo inscritos no Membros de Videoaulas. São aulas exclusivas que nunca foram publicadas, que eu estou refazendo e publicando, desta parte de fontes de alimentação, retificação, aulas práticas e um conteúdo bastante adequado para quem quer trabalhar com amplificadores de potência. Vamos também, a partir aí desse mês de outubro, disponibilizar um kit para quem fizer o curso de manutenção de amplificadores e o curso de eletrônico, ou seja, qualquer curso que você faça, você pode adquirir esse kit aqui, esse amplificador estéreo de 32,032 watts por canal, fazer a sua montagem e os estudos completos, tá? O curso de eletrônica de 0 a 100 está sendo lançado o segundo módulo de eletrônica básica, que compõe o primeiro volume, né? Já está sendo também publicado o segundo volume, que é eletrônica linear, um curso fantástico, gente, sobre amplificador. E o último módulo, outro volume, né? O último volume seria o digital, eletrônica digital, que está ainda em fase de edição, né? Está sendo editado o conteúdo. Lembrando que quem já adquiriu o curso de 0 a 100, o eletrônica básica, que é o primeiro volume, você vai levar agora no segundo módulo desse curso o projeto da fonte de alimentação com padiferencial. O conteúdo, gente, é em PDF, você pode fazer a sua própria placa, mas já estamos encaminhando também o layout da placa para que você possa fabricar a sua própria placa em casa e estudar essa fonte de alimentação. É uma fonte de alimentação que provavelmente vai atender a maioria dos casos, né? Ela é de 0 a 30 volts por 5 amperes. Uma boa fonte. Eu espero que vocês gostem. E os alunos podem baixar esse arquivo também. Eu vou deixar um drive para vocês para que você receba aí as informações da fonte de alimentação de todos os projetos que nós vamos implementar aí no curso de eletrônica de 0 a 100. No curso de amplificador, gente, nós vamos também disponibilizar para todos os alunos o layout aí desse amplificador para quem quiser montar, tá? E vamos disponibilizar também um kit de placa, fonte de alimentação e a plaquinha para você fazer a montagem. Então, quem é aluno vai ter esse privilégio, ok? Quem quiser, está à disposição dos senhores. Temos poucas unidades, então, corram. Porque essa placa aqui, gente, ela tem multifunções, inclusive a placa que eu utilizo no PAC. Aliás, essa é a placa PAC 3000, onde eu utilizo no PA 3000 da Aiko. Essa placa tem uma sonoridade perfeita. A casa bem, bem, bem com o amplificador PA 3000 da Aiko. Vale a pena? Quem quiser, tem um kit completo para ter um som também bem legal aí na bancada. Vai a fonte de alimentação, a placa lisa de amplificador para você montar, ok? Então, se você é aluno, entre em contato comigo, no meu e-mail, se identifique. Prontamente aí, nós vamos passar para vocês os valores dessa placa. É um valor, de certa forma, simbólico, mas para encaminhar, vai através de carta registrada mesmo. E você vai ter excelente amplificador em mãos, tá? Então, tem que ser aluno do curso de manutenção de amplificadores AB para ter acesso a esse kit de placa. vai um manual completo para você fazer a sua montagem. Vai o PDF também da placa, se você quiser fazer mais placas e quiser montar. E também vai a dica, se você quiser adaptar essas placas no PA3000 da Aiko, os alunos vão ter acesso a essas informações que são preciosas, tá? Então, se você quer fazer manutenção dos amplificadores da Evadinha aí, o PA3000 Aiko, essa placa se encaixa perfeitamente. Ela está à venda montada em nossa loja. Você acessa a compra dessa placa pelo site www.powertronic.com.br e os demais produtos da PWT. Ok, gente? Aproveitem que nós só vamos comercializar placas até o final de dezembro, tá? Então, vamos trabalhar aí firme e forte. Qualquer dúvida, a gente está à disposição dos senhores aqui. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para dar moral que é o canal. Se inscreva no Clube de Membros, que vale a pena. Tutoriais fantásticos. Inclusive, já está postado aí essa magnífica alteração que nós fizemos no amplificador do vídeo rocola, né? Que é vendida no Mercado Livre, esse de 1600 watts, que não dá 1600 watts. Quem assistiu a live sabe do que eu estou falando. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.